Oi, Gê. Mostrando o cabelo de perto do gado aí, ó. Vem aqui dar uma tapa no visual, não. Dá um murro, logo. Ai, professor. Você tá entendendo, não? Vem aqui ver o passarinho dele, mas ele não quer vender. Não quer vender, não é pra negócio, né? É pra negócio. Você não vai entender, não, né, cara? Ah, tu deixou que nem gostava de limão, viste? Tá certo. Porque ele vai morrer, né? Não, ele parece demais comigo, assim, sabe? Fica... Mas não teve tudo, não. Deixou mais bonito. Você vai ficar mais bonito ainda? Não, eu sou mais bonito. O negócio da carta do gado é complicado, né? Deixar mais bonito. E as onças? Mas eu tenho encaçado noção mais, não. Ambiental tá pra ser guineu. É. Esse dia eu dei um tiro numa onça. Foi meia hora pra parar a fumaça. Aí eu pulei. Pulei com uma faca no meio da fumaça. Eu cortei a fumaça todinha e a onça se escapou. Lá você tá parado, né? Que gelo, né? Mas lá soma. Mas lá soma. Ciência. Eita, pecado. E a festa é pegar, amor. 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 Funda. Eita. A festa é pegar, amor. A festa é pegar, amor. E a festa é pegar, amor.